Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao 6 horas notícias pela sua TV em tempo SBT Amazonas. Foi uma noite de muita violência aqui na nossa capital. Nós vamos mostrar todos os destaques, a manchete. A gente vai dar ao longo também da nossa programação. Violência na Zona Sul, muitos mortos, muitos feridos, armas apreendidas. Eu já começo com os destaques dessa quarta-feira. Vamos ver. Mais violência na Zona Sul de Manaus. Confronto entre traficantes termina com 16 mortos e vários feridos. Ontem completou o mês da morte de Flávio Rodrigues dos Santos. Familiares e amigos realizaram uma missa para homenagear o engenheiro. O meu coração está dilacerado. Eu nunca senti uma dor tão forte como eu senti dessa vez agora. Julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado pela morte do advogado Wilson de Lima Justo, é adiado por irregularidades na lista de jurados. A defesa de Sotero solicitou o adiantamento do julgamento por causa de alterações que foram encontradas na lista de jurados. Começam em Manaus os trabalhos de limpeza dos cemitérios para o dia dos finados. Nós começamos esta edição falando sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, que completou um mês. Familiares e amigos dele realizaram uma missa para homenagear o engenheiro lá na paróquia do Morro da Liberdade, lugar onde ele morava com a família. Uma dor que em 30 dias ainda não cessou no coração de Dona Maria Irecê. O meu coração está dilacerado. Eu nunca senti uma dor tão forte como eu senti dessa vez agora. Para mim foi... eu acho que se eu tivesse morrido, talvez fosse melhor do que meu filho ter ido. Ele ainda era novo. Mas... eu confio em Deus. Deus é pai. E ele vai fazer por onde haja justiça e os culpados dessa maldade paguem. Ela ainda chora a morte do filho, Flávio Rodrigues dos Santos, encontrado morto na Zona Oeste de Manaus, no dia 29 de setembro. A gente não consegue nem viver o luto direito. Eu penso que, na realidade, a gente só vai aquietar o coração quando o juiz bater o martelo. Porque a gente tem confiança nisso. Passado um mês da morte do engenheiro, o caso permanece sem respostas para muitos questionamentos. Familiares e amigos buscam na igreja pelo menos um amparo para amenizar uma dor que parece não ter fim. A paróquia Coração Imaculado de Maria, no Morro da Liberdade, foi o local escolhido para a realização da missa de 30 dias de falecido do engenheiro, que no último domingo, dia 27, completaria 43 anos de idade se estivesse vivo. Na celebração não faltaram homenagens e pedidos de justiça nas camisas, faixas e banners. O que a gente quer não é qualquer verdade. Não existe qualquer verdade. Não existe verdade comprada, não existe verdade sob ameaça. Só existe a verdade. E é essa verdade que nós aguardamos. O julgamento de Gustavo Sotero, o delegado acusado pela morte do advogado Wilson de Lima Justo, foi adiado por irregularidades na lista de jurados. O novo júri será no final do mês de novembro. O anúncio foi feito quase duas horas após o horário em que o julgamento deveria ter começado. A defesa de Sotero solicitou o adiantamento do julgamento por causa de alterações que foram encontradas na lista de jurados. No ano passado, 38 nomes foram divulgados pelo Tribunal de Justiça, mas nesta terça-feira, 29 deles não constavam na lista oficial. Um erro ocorreu. Agora, atribuí a quem? Não sei dizer. Esse erro foi detectado pela defesa. A defesa está pronta. Estamos prontos hoje, amanhã, daqui a um mês, em qualquer momento. Isso não é nenhuma estratégia de defesa. Mas, segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas, a função da OAB é apenas de assistente da acusação. Quem tem que fiscalizar prazo são as partes, o judiciário, a defesa também exerce esse papel. A OAB não pode ser responsabilizado por absolutamente tudo que acontece no processo e nas ações do delegado também. Para o promotor de justiça, a alteração da data não irá interferir no julgamento, já que todos concordaram com o adiantamento e que a reposição dos nomes passou despercebida. A reposição dos nomes deveria ter sido feita uma outra publicação. Nessa migração, mesmo porque nós tivemos aqui o mutirão do júri. Então, os jurados do mutirão são jurados diferentes da lista geral. Mais de 200 pessoas compareceram ao fórum e muitos não conseguiram entrar no plenário porque estava lotado. O novo julgamento está marcado para os dias 27, 28 e 29 de novembro. A defesa e os familiares da vítima, o advogado Wilson Justo, não quiseram gravar a entrevista. Mais de 100 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos pela polícia civil e também por agentes da Receita Federal. Essa droga estava escondida em uma embarcação no centro da capital. A droga foi encontrada no frigorífico de uma embarcação que estava ancorada no porto da Manaus Moderna. Paulo Roberto Nascimento Gomes, de 37 anos, foi preso em flagrante. Ele já havia sido preso pelo mesmo crime no ano de 2007. A embarcação de a droga foi apreendida veio do município de Japurá. Na noite da última segunda-feira, os policiais do DENARC já haviam feito uma busca no porto de Manacapuru e não tiveram êxito. Até que na manhã desta terça-feira, fizeram uma nova investigação e conseguiram encontrar os 120 quilos de maconha tipo skunk. Paulo era o responsável pelo frigorífico do local. Por isso, foi preso em flagrante. A droga veio da Colômbia. Nas embalagens, havia o símbolo de uma facção criminosa. Os 120 quilos foram avaliados em meio milhão de reais. Uma outra pessoa que também trabalhava no frigorífico conseguiu fugir. As investigações devem continuar. No decorrer da investigação, nós vamos conseguir apurar o envolvimento de mais pessoas aí da embarcação, se havia conivência ou não do proprietário. Tudo isso está sendo apurado no bolso do inquérito policial. Paulo Roberto ficará à disposição da Justiça. Ontem à noite, uma perseguição terminou com quatro criminosos detidos pela polícia na zona sul da capital, mais uma vez. Vamos ver. No local do capotamento, na Praça 14, um rastro de destruição. O veículo, que era conduzido por um grupo de bandidos, só deixou prejuízos por onde passou. Ele foi tomado de assalto pela manhã de terça-feira deste trabalhador de 36 anos. Por volta de oito horas da manhã, chegando no trabalho aqui na Visconde, quando a gente estacionou o carro para ir trabalhar, eles abordaram do lado, já mandando sair, entrando no carro e indo embora. O carro seria usado pelo grupo para cometer arrastões pela cidade, quando foi abordado por PMs da Força Tática. A perseguição teve início na Avenida Castelo Branco, aqui mesmo, na zona sul de Manaus. Os criminosos, no carro roubado, tentaram fugir dos policiais militares que deram ordem de parada aqui pela Avenida Duque de Caxias. Ao chegar aqui, no Beco Duque, eles perderam o controle do veículo em alta velocidade e bateram nesse muro. Logo em seguida, capotaram diversas vezes até chegar lá embaixo. E foi lá que eles foram detidos pelos policiais. Entre suspeitos, dois adolescentes. Eles estavam em posse deste revólver calibre .32, com munições. O quarteto foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi indiciado por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Os adultos também foram autuados por corrupção de menores. Nós vamos agora ao Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, ao vivo. O comandante Ayrton Norte está com a Cheve na Nascimento para falar dessa violência na Zona Sul. Ele que comandou a operação ontem à noite, né, Chey? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste 6 horas. Exatamente, Mariana. Estou aqui com o comandante-geral da PM, Ayrton Norte, que vai falar um pouco desse confronto que começou por volta das 20h45 na Zona Sul de Manaus. O comandante, ao total, foram 17 mortos, né, 17 armas apreendidas também. Como foi que vocês souberam dessa denúncia? Foi por meio de uma denúncia ou não? Após as 20h, nós começamos a receber na tela do Centro de Operações da Polícia Militar que aproximadamente 50 indivíduos armados em um caminhão baú estavam chegando ali próximo do Bico J.B. Silva, na Magalhães Barata, entre o Crespo e Betânia. Nossas viaturas de Cicões com a Força Tática deram pronto atendimento. Houve um primeiro confronto em que a Força Tática logrou êxito com uma intervenção policial. Seguidamente, as tropas da ROCAM, o comando ROCAM-comando do Tenente Oliveira, foi acionada para dar apoio nessa ocorrência na Dona Sul e as cinco viaturas de ROCAM, as cinco equipes, deslocaram. Nós tivemos três confrontos e nos três confrontos totalizou 16 intervenções policiais por parte da ROCAM. Ou seja, foram 17 intervenções policiais e intervenções com armas apreendidas, muitas armas apreendidas, 17 armas, armas de grosso calibre, uma calibre 12 de dois canos, uma submetralhadora, UZ, várias pistolas, revólveres. Ou seja, o grupo estava bem armado, o grupo criminoso tentando efetuar mais uma das suas audácias criminosas e a polícia chegou lá de forma pontual, atendeu as denúncias através do disco denúncia do ROCAM-comando, que é o 992807574. Várias informações chegaram e essas informações nos ajudaram a lograr êxito. E eles estão agora aqui no 28 de agosto e daqui vamos para a delegacia de homicídios apresentar as armas. Ou seja, um trabalho pontual, as equipes ROCAMs, as equipes da Força Tática, o coordenador de policiamento geral, o superior de dia, todas as guarnições da Polícia Militar estão de parabéns. Um trabalho feito dentro da lei, nós estamos na rua para proteger o cidadão, preservando vidas, aplicando a lei, porém, não aceitamos a audácia de bandidos. Aquele que vier para o confronto terá a resposta à altura e essa foi a resposta dada hoje pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandante, os corpos serão escoltados no Instituto Médio Legal para caso essas facções queiram pegar os corpos? Provavelmente. O caminho, o trâmite é esse. Sair do hospital para o IML. Nós já estamos repassando a ocorrência. O secretário de Segurança Pública, Coronel Bonatti, que é o nosso coordenador do sistema, já está ciente das intervenções. O trabalho é todo integrado. Nós trabalhamos hoje de forma integrada com todas as polícias. E o resultado é esse aqui, positivo para a população. Não é o resultado que nós queríamos. Porém, a audácia deles falou mais alto e a resposta também foi a altura. Os policiais tiveram escoriações, mas não feridos gravemente. Até porque tem que se abrigar, é um beco. Aquele beco lá, eles têm uma visão de tiro privilegiada. Mas o tirocínio, o profissionalismo dos policiais fez com que nós tivéssemos a vitória. E a vitória está aqui. A vitória dos policiais bem, a população de bem, tranquila, andando nas ruas. E mais de 7 a 7 criminosos retirados de circulação. Comandante. É primordial a informação da população, a informação correta de onde estavam esses criminosos. Primordial. Nós agradecemos à população imensamente. Muito obrigado pela credibilidade com a polícia militar e com essas tropas. Principalmente com a ROCAM, a Força Tática e as tropas que estão nas ruas todos os dias. Estão aí com seu devotamento, que com o mesmo risco da própria vida, estão defendendo as pessoas de bem desse estado. O corpo já foi removido daqui do Instituto? Ainda não. Estamos aguardando o IML. As pessoas que estavam ali, os pertencentes das facções criminosas, eles conseguiram fugir daqui? Se conseguiram, eu não sei. Nós não tivemos informação através de denúncia, nem muito menos do 190, que é a nossa linha direta. Mas nós temos um 8-1. Se algum popular souber de alguém que conseguiu sair, denuncie para a polícia que nós vamos capturá-lo, prendê-lo, entregá-lo na delegacia. Lógico, se houver reação, toda ação tem uma reação e nós vamos reagir à altura. Comandante, houve algum trabalho da inteligência e da polícia? É uma reação conjunta com todas as forças armadas? Não. A polícia militar está nas ruas. O nosso trabalho é esse. A inteligência todo dia está nos subsidiando com informações. As informações de inteligência estão sendo precisas. A secretaria está coordenando esse trabalho. E nós vamos provar que o Amazonas tem segurança, tem polícia e tem estado. E a determinação do governador do estado sempre foi essa. sufocar o crime, não deixar com que o cidadão de bem fique perecendo na mão de criminosos. Comandante, é muita audácia dos bandidos, né? Porque a gente vê vídeos deles divulgando, chamando policiamento, que não tem policiamento na área. É uma resposta para essa violência que está acontecendo na zona social? É uma resposta, sim. Eles gravaram até vídeos antes, adetrando o Beco, dizendo que o Beco estava dominado. E, infelizmente, esse domínio deles não teve tanto sucesso, não. Não. Fica aqui o nosso trabalho, o nosso respeito pelo cidadão de bem e o nosso rigor aplicando a lei contra os crimes organizados. Está virando uma prática comum na zona sul de Manaus. Está virando uma prática? Eram aproximadamente 50 pessoas a primeira denúncia que nós recebemos no interior de um caminhão baú. Nesse local também foi encontrado um carro roubado. Comandante, está virando uma prática comum na zona sul de Manaus. Esses bandidos estão atuando em outros bairros também. Há uma força-tarefa para diminuir a criminalidade? Já tem uma força-tarefa, nós estamos trabalhando em todas as áreas. A Operação Exágua, não deflagrada pela Polícia Militar, no último final de semana, ocupou a área norte. Nós reduzimos em muita incidência criminal naquela localidade, inclusive das áreas de ocupação irregulares, ali, Viver Melhor, Monte Oreb, aliás, as ocupações, porque o Viver Melhor é regular. Nós estivemos ali, fizemos o nosso trabalho, continuamos lá e não vamos sair de nenhum local da cidade até que a população possa andar tranquila, em paz, nas ruas. Olá, Coronel, estamos ao vivo no programa 6 Horas Notícias pela TV em Tempo. Agradecemos o trabalho da polícia em resposta à população da zona sul, que clamava pelo socorro, né, por conta dessas facções criminosas. Parabenizamos a polícia por todo esse trabalho e uma boa sorte nas outras operações pela cidade. Obrigado. Nós que agradecemos, obrigado à imprensa que tem nos proporcionado divulgar esse trabalho de forma exitosa. Muito obrigado. Obrigada, Mariana. Essa foi a notícia do Coronel Comandante da Polícia Militar, Ayrton Norte, que aqui também mostra as armas que foram apreendidas durante esse confronto, algumas pela Força Tática, outras pelo Comando da PM também, estão sendo recolhidas agora para serem levadas para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Algumas munições também foram encontradas aqui nessas armas que ainda não foram usadas. A polícia foi apreender o todo esse armamento e agora está sendo levada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Chevena Nascimento. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns à nossa equipe de reportagem que trouxe com detalhes para você aí de casa todas as informações sobre essa operação aí na zona sul de Manaus. A polícia é nas ruas aí desde a madrugada, a Secretaria de Segurança Pública, porque como diz o coronel Ayrton Norte, é uma resposta a esses criminosos que estão agindo não apenas na zona sul, mas em várias zonas aqui da nossa capital. Os cidadãos de bem não podem ficar à mercê desses bandidos. 17 mortes confirmadas, vários feridos. A gente volta a qualquer momento também do Hospital 28 de Agosto, do Instituto Médico Legal. Nossos repórteres estão nas ruas para trazer essas notícias para você em primeira mão aqui no 6 Horas Notícias e também ao longo da nossa programação. E a violência não para por aí, não. Dois assaltantes de ônibus foram presos ontem à noite na zona oeste da nossa capital. Com essa dupla, a polícia apreendeu duas armas caseiras e também munições. Esses criminosos aí tinham acabado de roubar passageiros de um ônibus articulado. Vamos ver. As vítimas tinham acabado de registrar o boletim de ocorrência na delegacia quando os bandidos foram capturados pela polícia militar. André Luiz, de 26 anos, e Vanderlei, de 21, foram presos suspeitos de praticar um arrastão em um ônibus da linha 448, na noite desta terça-feira. Os bandidos anunciaram assalto na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores. Desviaram a rota do coletivo para a Avenida Santos Dumont, no Tarumã, local onde ele já tem uma rota de fuga. Sabendo disso, os policiais militares resolveram ficar de campana e foi lá, numa área de mata, que conseguiram localizar dois dos quatro suspeitos de cometer o assalto. A gente fez a abordagem, eles mesmos se entregaram, a gente verificou as mochilas, na mochila estava a materialidade, inclusive as duas armas caseiras estavam ali na mochila. E a partir desse momento já começamos a tratar eles como presos. Além de vários pertences das vítimas, os PMs também encontraram com os suspeitos duas armas caseiras e munições calibre 36. A dupla foi autuada por roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Você vai ver a seguir, um raio provocou um incêndio em um condomínio residencial lá na Chapada, zona centro-sul de Manaus. Olha, o apartamento ficou completamente destruído. São seis horas e dezoito minutos, não sai daí não, que a gente volta em um minuto. Legenda Adriana Zanotto